Um dia o céu cinzento Esperando a hora de você chegar Nesse apartamento Os dias não passam As horas que demoram Como é triste a solidão A solidão Pela janela passa tudo como um filme A te esperar A te esperar O cor corvado Me observa Lá de cima A dura e falsa fantasia Todo dia me alucina Me alucina Nas cores claras do meu quarto A imaginar um dia lindo Lá da praia Vendo o mar E sigo as horas E no filme dá pra ver Que no papel principal Só dá você Nas cenas as loucuras Beijo o nosso amor E brilho em cada peito Um sucesso de estrelas No fim é tudo escuro E não consigo enxergar Ninguém O cor corvado Me observa Lá de cima A dura e falsa fantasia Todo dia me alucina Me alucina Nas cores claras do meu quarto A imaginar Um dia lindo Lá na praia Vendo o mar E sigo as horas E sigo as horas E no filme dá pra ver Que no papel principal Só dá você Solidão E sigo as horas Toa minha liga E aí Minha